Sou verde e branco de coração, sou laçulense e sou campeão. Temos nos craques o melhor futebol, o drible no campo sempre acaba em gol. O nosso time é arte e fé, levanta a torcida, olé! O nosso time é emoção, levanta a cama, leão! Azul! Azul! Com muita garra, amor e fibra, corrando nossa camisa. Associação Esportiva, Sociedade Unida. Sou verde e branco de coração, sou laçulense e sou campeão. Temos nos craques o melhor futebol, o drible no campo sempre acaba em gol. O nosso time é arte e fé, levanta a torcida, olé! O nosso time é emoção, levanta a cama, leão! Azul! Azul! Associação Esportiva, Sociedade Unida. Sou verde e branco de coração, sou laçulense e sou campeão. Temos nos craques o melhor futebol, o drible no campo sempre acaba em gol. O nosso time é arte e fé, levanta a torcida, olé! O nosso time é emoção, levanta a cama, leão! Azul! Azul! Com muita garra, amor e fibra, corrando nossa camisa. Associação Esportiva, Sociedade Unida. Com muita garra, amor e fibra, corrando nossa camisa. Associação Esportiva, Sociedade Unida.